Essa região da tríplice fronteira, Acre, Bolívia, Peru, é um grande desafio às autoridades que atuam no combate ao crime organizado. Só pra você ter uma ideia, nessa terça-feira uma força-tarefa apreendeu mais de 46 kg de cocaína dentro da casa de um taxista no sul do estado do Acre. Inclusive um abraço pra turma de Mancio Lima aí do extremo do Brasil, um abraço do amigo William Travassos. E já já, vou mostrar pra vocês a reportagem. Vocês acham que o estado tá preparado pra cuidar da nossa fronteira? Eu vou trazer uma pessoa que foi até o local. Roda aí. Aqui é o Felipe Abrile. A droga estava escondida na casa de um taxista de 28 anos no município de Brasileia. Ele fazia o trajeto do município, que é fronteira com a cidade boliviana de Cobirra, para a capital Rio Branco. Segundo o delegado, a droga estava espalhada por toda a casa. E no carro em que ele trabalhava, foi encontrada uma modificação no tanque, que diminuía a capacidade de combustível para poder transportar a droga. Infelizmente o suspeito não estava dentro da residência, só que depois, com trabalho ainda de investigação, foi identificado que ele estaria ali na região do município de Capixaba. E aí, com o auxílio da polícia militar daquele município, o sujeito foi interceptado. Foram encontrados mais de 40 quilos de drogas, entre cocaína e maconha. O suspeito foi levado para a delegacia da cidade, onde está à disposição da justiça. A operação foi realizada pelo Grupo Especial de Fronteira, pela Polícia Civil, Militar, com apoio das Polícias Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Nessa apreensão de 40 quilos de drogas, nós tivemos aí um prejuízo para os traficantes de aproximadamente 300 mil reais.